Maravilha, eu queria aproveitar e agradecer a todos os amigos de todos os lugares do Brasil que estão presentes hoje nessa festa Lembrando que são 10 dias, variedade musical, então gente, aqui não há preconceito, viu? Noite do forró, noite do axé, noite do rock, sábado tem a noite do pagode, uma mista com blues Amanhã tem a noite do break, hoje a grande noite, universitária, sertaneja, com os nossos irmãos Adeus Sandro e agora aqui no palco, Adeus, eu queria aproveitar e pedir pra vocês um abraço Pra galera da TV Pecuária, o Ati Ababieri, Alessandra Calil, o pessoal, um abraço a todos vocês Amigos de Cuiabá, Cuiabá do Brasil, Edvaldo, Raquel, Eudes, todos os amigos de Cuiabá Lembrando que você é de todo o Brasil, pode também acompanhar a programação da TV Pecuária pelo site do emissor TV Pecuária.com.br e pode acompanhar também as gravações que ficam em arquivo no blog da TV TV Pecuária, blogspot.com.br Um abraço para vocês, seus amigos de Cuiabá, Edvaldo, Raquel e eles, aquele abraço, todos os amigos de Cuiabá do Mato Grosso Adeus Sandro, o que que vem pra nós agora? Eu mando aqui agitar aqui, vou agitar a galera aqui Vamos lá, levantando poeira Vamos lá, gente, você não sai do jantar aqui Vamos lá, gente, você não sai do jantar aqui Vamos lá, gente, você não sai do jantar aqui Amém. Amém. Amém.